Fala povo, bom? Bom, primeiro Feliz Dia das Mães para as Mães e resumo da segunda etapa do Giro de Itália, chegada fantástica, um sprint bem rápido, meio tortuoso ali, as estradas rápidas meio estreitas, foi bem legal, vamos lá, vinheta e resumo. Bom, então a etapa de hoje foi bem longa, foram 205 quilômetros, de acordo com a categorização da própria prova, era uma etapa rile, o que quer dizer rile? Quer dizer montanhosa, rio é morro, então rile seria morrada. Mas na verdade só tinham duas subidas categorizadas, uma com 157 quilômetros e outra com 178 quilômetros, no resultado da etapa, como eu falei, com 205 quilômetros. A etapa foi entre Bolônia e Fouquetio, na região da Toscana. O dia começou bastante chuvoso, com vento e etc, tanto que estava bem difícil de ter imagens aéreas da etapa, o que é bastante ruim, principalmente nas etapas onde você tem chegada em sprint, porque a imagem aérea é fantástica para você ver ali a dinâmica da chegada. Vendo só de frente você não consegue entender exatamente o que aconteceu. Mas, então, tivemos uma fuga com oito ciclistas, eles chegaram a abrir 4 minutos e 20, o pelotão manteve eles mais ou menos sob controle ali, não chegou a abrir muito mais do que isso. Com 70 quilômetros de prova, o tempo deu uma melhorada, a vantagem foi diminuindo aos poucos e voltou a chover de novo quando eles estavam subindo a primeira subida categorizada do dia, que faltava mais ou menos 50 quilômetros para o final da etapa. Não choveu muito, mas continuava a ventania e etc, e os helicópteros continuavam pousados, sem imagens aéreas. Faltando mais ou menos 40 quilômetros para o final da prova, descida dessa subida de categoria 3, a Bahrein Mérida, a equipe do Nibali, botou na frente e começou a descer bastante rápido. Eu não entendi direito qual era a estratégia, não sei se era forçar o pelotão na descida. Enfim, eles deram um ataque no finalzinho da subida e desceram bem rápido. Sinceramente, não entendi meio que porquê. Não tinha nenhum grande sprinter ali na Mérida, eles estão trabalhando para o Nibali. Enfim, a fuga estava mais ou menos 1 minuto e 20 na frente do pelotão, e ela só contava com 4 ciclistas neste momento. Outros 4 já tinham voltado para o pelotão. As equipes foram se revezando ali na ponta, depois de passar pela segunda subida, os sprinters conseguiram passar com certa tranquilidade pela subida, não teve nenhum grande aumento de ritmo. E aí ficou mais ou menos nessa situação, faltando 15 km para o final, o pelotão começou a dar uma cozinhada na fuga para deixar para pegar mesmo no finalzinho, e aí faltando 10 km, a Bora pegou a ponta do pelotão, deu uma acelerada e buscou a fuga faltando 7 km. A fuga morreu e o pelotão foi para a chegada. Algumas equipes ficaram se revezando, Dimension Data, a Lotto, a Françaia Dejeu e a Bora estavam ali na ponta do pelotão, controlando, cada hora uma ia para a ponta, tentando trazer os seus sprinters para a frente. O final, como eu falei com vocês bem no comecinho, ele era bem nervoso. Assim, você tinha alguns momentos em que a estrada ficava estreita, então o pelotão tinha que dar uma espichada, o que, geralmente para essas chegadas mais compactas, para que elas sejam mais rápidas possíveis, geralmente as pistas mais largas são melhores, porque você tem várias equipes que ficam paralelas e aí elas ficam meio que disputando quem consegue andar mais rápido. Esse é o objetivo da embalada, é você fazer com que as outras equipes não consigam ultrapassar o seu trem de embalada. Então o seu sprinter vai ser o cara que vai sair na cara do gol. Se as outras equipes conseguem te ultrapassar, o sprinter delas vai ficar na cara do gol. Apesar de que na hora do sprint mesmo, muitos sprinters preferem não ir no seu próprio trem de embalada, eles vão na roda do cara que eles consideram mais forte, ou que tem a melhor estratégia de chegada, enfim. Quem acabou liderando o último quilômetro da prova foi a Lotto, a Lotto Soldau, equipe do Caleb Ivan, que é até interessante que essa semana teve a notícia de que o Kittel meio que anunciou uma saída do ciclismo aí, não ficou claro se é uma aposentadoria definitiva, enfim, pelo menos pela declaração dele, ficou um pouco dúbia a coisa assim, que ele falou que vai dar um tempo e tal, mas enfim, faltando 800 metros para o final, rolou uma queda, um cara da França deixou numa dessas curvas meio estreitas, o cara tomou a vaca, era a última curva, e esses últimos 800 metros eram bastante retos. A Lotto veio na frente, o Caleb Ivan foi o cara que iniciou o sprint, ele iniciou bem pela direita do percurso, aquele jeito esquisito dele de sprintar, assim com a cabeça meio baixa, a imagem estava bem focada nele, de repente passa o alemãozão, o Pascal Ackermann, que é o campeão alemão de ciclismo, e é da Bora, equipe do Peter Sagan, que não está participando do Giro Digital, está participando do Tour da Califórnia, deve estar se preparando para o Tour, passou, o Viviane veio na roda dele, o Gaviria estava na roda do Evan, e o Viviane veio na roda do Ackermann, mas nem deu tempo de tentar passar, o Ackermann conseguiu vencer, foi a primeira vitória em Grand Tour do Ackermann, foi bem legal a chegada dele, infelizmente não deu para ver de cima, como eu estava falando para vocês, então não deu para entender exatamente a dinâmica da chegada no último quilômetro, mas foi um belo sprint do Ackermann, final bem rápido, vou deixar até aqui embaixo o link para o vídeo do sprint em si, que inclusive esse ano o YouTube do Giro de Itália está bem legal, eles estão disponibilizando várias imagens, vale a pena lá dar uma conferida, bom, então, isso foi o que aconteceu, Ackermann venceu, em segundo lugar ficou o Viviane, o Caleb Ivan ficou em terceiro, em quarto lugar ficou o Gaviria, e o Arnold Emer ficou em quinto lugar, na classificação geral, como é uma etapa plana, zero de mudança, não teve nenhum problema com o Primoz Roglic, que venceu o contra-relógio ontem, por pontos, a camisa Ticlamino foi para o Pascal Ackermann, a ciclista jovem, que é a camisa branca, está com o Angel Lopes da Astana, e o Giulio Ticone está com a camisa de montanha, ele é um ciclista da Trek, a etapa de amanhã, a etapa 3, serão 220 km, bastante longa, mas também plana, ela vai ser entre a cidade de Vivei e Orbetelo, e Orbetelo, 220 km, como eu falei, só tem uma subida de categoria 4, com 182.3 km, faltando aí, 40 km para a chegada, então, vai ser chegada compacta, ao que tudo indica, essa primeira semana, com algumas chances para os sprinters, e esse giro vai ser muito duro, porque você vai ter muito final ao alto, então, os sprinters, aproveitem, porque a mamata está acabando, mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado, like no vídeo mais uma vez, parabéns aí para todas as mães, e a gente se fala amanhã, beleza? Falou galera, abraço para vocês, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa